O meu primeiro contato com o Taekwondo, eu tinha 15 anos, estava no primeiro colegial e um grande amigo já praticava Taekwondo. Eu fui fazer uma aula de Taekwondo e me apaixonei pela modalidade. O principal desafio é sempre a falta de dinheiro para as viagens, inscrições, alimentação, não é algo barato. E também as lesões, as lesões também é algo que dá uma desanimada. Eu nunca pensei em desistir, sempre fui um atleta, fui muito determinado nos meus objetivos e desistir nunca passou pela minha cabeça. Em 2010 eu estava numa fase muito boa, fui campeão dos Jogos Sul-Americanos, vinha de medalha de prata também em Lisboa. E surgiu a oportunidade do programa de atleta de alto rendimento na minha categoria. Inglisei na Marinha. Para mim é motivo de muito orgulho, para mim e para a minha família. E é algo que eu faço com muito amor e muito patriotismo mesmo. Eu gosto de ser militar e para mim é sempre uma honra poder representar o Brasil e as Forças Armadas fora do país. Os Jogos Mundiais Militares é uma das metas do ano. Eu venho me preparando muito para essa competição. E é importante não só no meio militar, mas no meio civil também. A expectativa é o título dos Jogos Mundiais Militares. Conheço os adversários, já lutei com todos e com certeza eu vou para buscar o olho. Eu sou Henrique Precioso, eu represento a Marinha, eu represento o Brasil. Já lutei com todos os Jogos mundiares! Se inscreva com os Jogos Mundiais Militares pela Fluminair Rádio. E é o Brasil! Obrigado.